O assunto que tomou conta da população de Brasil Novo hoje e chegou a ser divulgada em uma rede social foi um possível acidente com o transporte escolar. O blog Brasil Novo Notícias imediatamente foi à busca das informações sobre o caso e acabamos descobrindo que tudo não passou de um susto e que o capotamento que mobilizou a equipe do SAMU e a polícia militar não passou de falsas informações, como conta o socorrista do SAMU, Wallace Medeiros. Foi nos solicitado o apoio das ambulâncias do SAMU para um possível capotamento de um caminhão escolar na vicinada 13, com mais ou menos 30 a 32 quilômetros do município, da cidade. E o secretário nos informou desse acidente, desse possível capotamento, foi nos solicitado e aí a gente pegou as duas ambulâncias do SAMU, pegamos as duas ambulâncias, mais ambulâncias do município, pequenininha, tipo A, e foi pedir apoio a mais de duas caminhonetes, duas caminhonetes da escola e uma da prefeitura. E a polícia militar também foi nos ajudar nesse possível socorro, né? Como a gente vinha no caminho, encontramos um agente de saúde que nos informou que, felizmente, nada tinha acontecido, o carro tinha atravessado na estrada e, com isso, a gente estava todo mundo bem, estava apenas tirando o carro do barranco. Mas ninguém se feriu, não teve nem escoriação, nem nada. Graças a Deus, tudo bem. Felizmente, nada aconteceu. O motorista do carro, Cleide Vansiqueira, e o aluno, Igor Alves dos Santos, deram detalhes do que aconteceu. E houve um mal-entendido aí, que disseram que o caminhão tinha pombado, tinha machucado a luna e tal, mas isso não veio acontecer. O caminhão, sim, patinou na ladeira, entendeu? Veio a voltar, encostou no barraco, mas tudo sob controle, não machucou ninguém. E pedi socorro, mas, infelizmente, o socorro não chegou, entendeu? Tive o vizinho lá que tem um trator que pudesse ir lá para fazer um grande socorro para a gente lá, mas isso não aconteceu. Então, a gente, com a força de uns três colonos, fizemos uma forcinha lá e conseguimos tirar o carro, e eu vim embora. Apesar de que o carro chegou um pouco atrasado, mas foi concluída a viagem. A gente vinha já liso por causa da chuva, né? Vinha tentando subir a ladeira. O carro chegando na metade da ladeira, ele conseguiu patinar, porque não tinha pisar, a estrada tão precária. E ele aí, o motorista, tentou realmente patinar para ver se nós subíamos. Não teve como patinar, a gente voltou de ré, e o caminhão apagou ele, tentou ligar de novo. O caminhão não conseguiu ligar e voltou, mas de ré, nós deu no barranco e demos só apenas uma rodada no caminhão, mas nada demais. Fiquei todo mundo, graças a Deus, bem. Só a moça que se machucou um pouco do joelho, mas ela disse que está tudo bem com ela, não quebrou. Então, só apenas isso. Se é normal, qualquer um caminhão volte de ré numa ladeira e triste num barranco e posso dar uma rodada. Só apenas isso. A secretária de Educação, Marinette Mardegã, também conversou com nossa equipe de reportagem e disse que a orientação aos motoristas é que tenham o máximo de atenção e responsabilidade na condução dos alunos. Eu queria aqui esclarecer, né, a comunidade brasil-novense, que graças a Deus, não aconteceu o acidente, como foi publicado aqui na comunidade de Brasil Novo, em relação ao transporte escolar da Vicinal 13. O que aconteceu foi que o caminhão deslizou na ladeira, encostou num barranco, né, mas o próprio caminhão, o próprio motorista conseguiu sair com o caminhão e trouxe os alunos até a escola sem o maior problema. Então, foi uma notícia que deixou toda a comunidade bastante alarmada, né, já que chegou pra nós aqui que tinha sido um acidente grave, que tinha alunos feridos, machucados e tudo mais. Então, graças a Deus, não foi um acidente grave e a gente pede, né, claro que a nossa orientação aqui na SEBED é que os motoristas tenham responsabilidade, principalmente agora no inverno, que as estradas estão lisas, mas graças a Deus, não foi um acidente grave, os alunos estão bem, todos chegaram nas escolas e com certeza todos irão voltar agora no meio de impasse.